Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13, versículos 47 a 53 Naquele tempo disse Jesus à multidão O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar E que apanha peixes de todo tipo Quando está cheio os pescadores puxam a rede para a praia Sentam-se e recordem os peixes bons em cestos E jogam fora os que não prestam Assim acontecerá no fim dos tempos Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos E lançarão os maus na fornalha de fogo E aí haverá choro e ranger de dentes Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim Então Jesus acrescentou Assim pois todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus É como um pai de família Que tira do seu tesouro coisas novas e velhas Quando Jesus terminou de contar estas parábolas Partiu dali Caríssimo irmão, caríssima irmã Essa grande pescaria, essa grande rede lançada pelo mundo afora Nós acreditamos na força do bem que está plantado no coração das pessoas Ao mesmo tempo nós acreditamos e temos a certeza Da justiça, da seriedade com que Deus nos trata Com que Deus nos criou E leva a sério também as nossas escolhas Nós temos a certeza Nós temos a certeza De que um dia o Senhor vai voltar E então todas as coisas serão postas Na maior clareza que se possa imaginar Deus não precisa Como a linguagem figurada da Bíblia diz Sentar-se num trono Quando nós nos aproximamos dele Nós já somos efetivamente Iluminados plenamente pela experiência Do amor de Deus que toca em nosso coração Nós todos Temos a certeza de que um dia Vamos estar diante de Deus E o mundo todo um dia Chegará a isso que nós chamamos O juízo final Quando Deus for tudo em todos E aí todas as coisas serão esclarecidas devidamente É palavra de vida eterna